Fala aí, galera! Aqui quem falou pode ir trazendo pra vocês mais um vídeo de Workers and Resources Soviet Republic. Pessoal, estamos aí jogando praticamente com as ruas todas asfaltadas. Deixei muito tempo rolando pra fazer alguns testes, pessoal. Inclusive, nesse meio tempo aí, até terminou de fazer ali as construções que a gente fez lá no primeiro episódio, né? Então tem a mina que tá desligada porque, bom, não tem entrada agora porque eu tô renovando aqui algumas ruas. Tem a mina que manda carvão bruto pra cá, que manda, então, carvão bruto pra cá. E aí a gente vai poder utilizar esse carvão bruto, não, né? Esse aqui processado pra fazer energia sem ter que ficar importando. Beleza, pessoal? Então, seguinte. O que a gente fez aqui? Eu fiz vários escritórios aqui pra produzir, né? Pra construir mais rápido. Porque o negócio tá bem lento. E aí eu testei colocar um pra cada tipo de veículo. A princípio foi bem mais rápido. Só que depois começou a dar umas bugadas, né? Tinha gente que tava esperando o veículo que não vinha e as construções ficaram paradas. E tinha muita construção que não tá sendo pega automaticamente. Então o que eu fiz? Eu desisti da ideia e acabei fazendo vários genéricos, né? Então todos eles têm um pouco de cada veículo. E eles vão decidir, então, pra onde eles vão. Pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. Pra onde quer que eles quiserem. Beleza? Então tá sendo essa aqui a pegada atual. Eles estão decidindo pra onde que eles vão. E as coisas estão fluindo, vai. Estão fluindo. É que tem muita coisa que eu agendei pra construir. Cada uma dessas aqui é uma obra em si. Que tem que mandar alguns recursos, né? Tem etapas uma atrás da outra. Por exemplo, isso aqui acabou de cascalhar. Aí agora tem que ir embora. Aí vai trazer o asfalto. Vai ter que passar o asfalto. Vai embora. Vai passar o rolo com o compressor. Vai ter que ir embora. Vai ter que colocar os metais e tudo mais. Vai ter que ir embora. Vai ter que chamar a galera pra fazer os pós. Então são várias etapas aí pra cada uma dessas áreas aí. Tá vendo? Ascalhou. Passa fora. Ascalhou, né? Asfaltou. Mas tá indo, né? Tão construindo. Esse negócio aqui não para. Tá sempre passando uma galera. Inclusive, olha esses caminhões. Esse caminhão grandão aqui parece que ele consegue carregar qualquer veículo que eu tenho. Então eu deixei um desses aí, ou dois, em cada um daqueles offices. Então todos eles vão poder levar os veículos mais lerdos na caçamba. Vai ficar bem mais prático, bem mais rápido também, né? Porque eles são muito, muito lentos. E agora que a gente tem asfalto é um desperdício deixar eles andando lentamente. Uma coisa que tá me incomodando bastante, né? Essa parte aqui, ó. Das... É. Até bugou aqui o negócio. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu dar ele pro outro. Então. Olha se ele desbuga. Aqui é o automático, né? Hum... É, dá uma bugada legal aqui. Vou recomprar os veículos que eu tive que remover. Deixa eles aí agindo por conta própria. E acho que vai dar certo, né? Vou começar a passar. Então, pessoal. O volume de ônibus aqui tá muito grande. Eles só podem entrar um por vez. O certo era ter duas entradas. Eles deveriam, na minha opinião, né? Entrar dos dois lados ao mesmo tempo. Entrar e sair dos dois lados. Mas, infelizmente, eles fazem isso, né? Eles fazem um por vez. E aí fica essa fileirinha aí, né? Aguardando pra ver a hora de cada um. Mas, enfim. É isso aí. Bom, pessoal. Vamos fazer algumas coisas novas. Uma coisa que eu queria fazer é uma estação de bombeiro. Porque... Bom, tem algumas construções que eu noto. Aumento... Fire Station. Que eu noto, pessoal. Que eu olho pra ela e ela não tá mais lá. Então, eu tenho quase certeza... Tem coisa pegando fogo e eu não tô vendo. Nossa, foi muito rápido pra fazer isso. Tenho quase certeza que tem coisa pegando fogo e eu não tô vendo. Certo? Então, eu vou deixar... Aqui eles construíram. Tá vendo? Já começou a colocar automaticamente. Logo, logo eles vão cascalhar. Trazer os guindastes e... Fazer as guindastes, não, né? As cavadeiras. E aí eles vão fazer aquele negócio automaticamente. Outra coisa que eu queria fazer muito. É... Bom. Vai demorar. Mas é pra isso mesmo que a gente tá fazendo. Essa tal da radio station. Olha só, pessoal. Pra construir, eu tenho que usar 11.900 dias de trabalho. Lógico. Quanto mais pessoas você coloca lá, mais dias vão passar por dia. Mas, assim. É muito tempo de trabalho. Muitos materiais. E, se eu fosse construir esse negócio, Vê se ele mostra. 398 mil. Seria carinho, né? Então, vou deixar esse negócio aqui. E, assim. Como vai levar tempo, eu vou só deixar aqui. E eles se viram, né? Uma hora eles vão terminar a construção. E... Faz aí o manual. Pronto. Uma hora eles terminam a construção. Quando eles terminarem, beleza. A gente dá segmento aí e... Sei lá, fazer alguma outra coisa. Por enquanto, deixa aí, né? Eles fazerem. Inclusive, vou... Vou completar essa parte rapidinha. Que aí já vai começar a trazer a parte do cimento, ó. Com certeza vai ter uns caminhõezinhos aí chegando. Pra buscar o canal concreto. Ver se tem algum saindo. Tem muito caminhãozinho saindo, na real. Em geral, aqui, ó. Os de concreto. Certo? Então, eles estão chegando aí já pra trazer o concreto. Afinal, eles ficariam parados, né? Sem fazer nada. Então, é bom que eles já estejam produzindo. Enche aí. Deixa o negócio girando. E, logo, logo, eles vão enchendo. O quanto que ele vai precisar? Pra essa primeira parte, né? Groundworks. Só tá fazendo a base. Pra fazer a base, ele já tem que ter... 302 toneladas de concreto. 232 toneladas de cascalho. 185 de asfalto. E fora que vai usar muito mais ainda pra frente, né? Principalmente pra construção a concreto. Vai mais 850. É. Não, não. Mais não. Acho que é total. 150. Mas, bom. Vai precisar de bastante aí. Deixa eles trazendo. Quanto mais a gente conseguir concluir dessa forma, mais barato vai ficar o custo aí da construção completa, né? Enquanto isso, eles vão produzindo, né? Quando dependendo dos veículos, né? Que estiver livre. Por exemplo, cascalhou ali. Então, já tem tudo. Só precisa do trabalho. Talvez ele traga uma escavadeira, alguma coisa. Olha lá. Olha essa galera chegando, né? Então, trouxe cascalho. Não, asfalto. Concreto. Cascalho ainda não trouxe, né? Porque os cascalheiros vieram trazer aqui pra baixo. Mas, ó. Concretos, concretos. Pá. Falta muitos. 59. Então, até que rapidinho. Até que tá rapidinho. Só que, ó. Tem muitos trabalhadores chegando e eles não estão fazendo nada. Porque essa não é ainda, né? A fase de construção. Essa aqui agora é a fase de juntar materiais pra daí começar a construção. Então, eles estão vindo aqui meio que à toa. Mas, fazer o quê? Deixa eles, né? Eles querem ser felizes. Deixa eles serem felizes. Enquanto isso, você vai fazendo outra coisa, pessoal. Então, a parte de baixo, né? A gente tinha feito no primeiro vídeo toda essa infraestrutura, né? Então, aqui a mina vai levar carvão bruto, né? Vai criar carvão bruto. Cara, tem muita gente que precisa trabalhar aqui 200 e pouco. Aqui é 15. 200 ali. 15 aqui. É porque, né? Tá minerando tudo aqui embaixo. Tem túneis enormes. E aí, aqui ele processa. Muito do processo é automatizado. Aqui é só pra guardar. Fazer um buffer. Certo? E ali, então, a gente vai estar usando esse carvão todo, ó. Pra produzir energia sem ter que importar. Ainda vai sobrar bastante carvão, porque sim. Poderia até exportar se quisesse. Por que não, né? Vai exportar. Deixa eu ver aqui. O penhole... Acho que é um dumper que usa carvão. Sim, sim. Deixa eu ver. 12. Pior que todos os dumpers, eles exportam muito pouco. É, o de 12 é o melhorzinho. Fazer uns 3 aqui. E... Seguinte. Vai pegar esse. E eu não sei se você consegue ir. Deixa eu ver. Se você pegasse essa rua e subisse... Você ia chegar ali, ó. Bom, vou deixar lá. Deixar ele pra exportar. Pra união sovoética. E aí ele vai pegar um caminho lá de cima, né? E tal. Mas... Beleza. Ahn... Vamos lá. Mais um. Mais outro. Todo mundo copiado. Vou fazer. Vou fazer. E... Vou deixar eles também mandar eles construírem uma ponte por conta própria. Então, vamos lá. Ahn... Fazer uma ponte lá embaixo. Concreto bridge. Tenta por hora. É, vamos fazer aqui de concreto, né? Tem, ó. Tem prefab. Concreto. Tudo igual, né? Essas duas. Só essa aqui que é ruim. Que é de blocos. Mas é uma de... Concreto. Tá não? Concreto. Crossing, não é permitido. Ah, tá. Tem que fazer mais ou menos assim. Tá. Entendi. E... Pra lá. E... Boa, peraí. Pode ser grave. Tem... Não tem, né? Ponte de cascalho. Seria meio zoado. Mas tudo bem. Faz esse negócio sim. Eu acho que dá pra passar aqui embaixo. Caramba, velho. Todas as cavadeiras estão sendo utilizadas. Mas... Hum... Venha. Mais um pouco. Aí. Aí. Se eu clicar no negócio de construir ali, ele vai querer construir tudo de uma vez só. Não vai ficar legal. Ele vai... Gastar quanto? 49 mil. Nossa, de dólar vai ser muito mais caro. É, porque dólar é mais... Tem mais... Tem um custo maior de frete, né? Então... Eu usar uma moeda soviética. Agora que eu tô meio longe da fronteira. Isso é mais barato. Bom, aparentemente tem esse botão. E aí ele vai preparar. Pronto. Agora ele vem aqui e começa a cascalear. Começa a construir. Cascalear não é difícil de fazer. Deixa eles produzindo ali. Cara, e a minha escavadeira? Onde você mandou? Acho que mandou tudo pra lá, hein? É, estão tudo ali, ó. Tá vendo? Minha escavadeira lá dentro. Tudo aguardando. Orquidez. Já tirou alguma coisa? Não. Só tá esperando, então, asfalto concreto. Basicamente isso pra começar a construção. Ó o caminhozinho de asfalto chegando. Pá. Boa. O concreteiro tá vazando. Aí, ó. Finalmente começou a construir? Não, começou não, né? Porque acho que já tinha tanta gente que já tava no máximo de construção. Então tá esperando chegar aí, ó. Falta um pouco de... Não, bastante concreto. Só um pouquinho de asfalto. Não, esse aqui eu já tenho. Hum... Já tem, já tem. E aí, né? Esperando... Será que é o gravel que tá trazendo tudo? Talvez, viu? Talvez. Bom. Deixa eles vindo. Deixa eles construindo. Logo logo eles também vão começar a mandar aqui pra baixo. Tem? Ó lá. Tem um monte ali de cascalho. Logo logo eles vão começar, então, a escavar ali embaixo e vão construir de boas, né? Outra coisa, pessoal. Olha só. A gente terminou naquele meio tempo, né? Toda aquela infraestrutura maravilhinda de bombas de petróleo e, cara, sinceramente, isso aqui não sei se... Assim, não é que não compensou, mas também não resolveu o problema, né? Porque eu contei, tudo isso aqui dá mais ou menos uns 50 de petróleo que eu tô produzindo, certo? Beleza, bastante. Só que essa refinaria com produtividade máxima, que no caso ela não tá tendo, né? Mas no máximo ela gastaria 250 de petróleo. Então, assim, meio que não resolve o nosso problema. Eu precisaria de 5 vezes isso aqui, ou seja, provavelmente teria que subir lá em cima, fazer tudo aquilo ali em cima. E mais uns 2 ou 3 locais, teria que encher de petróleo e trazer aqui pra baixo pra poder não precisar mais importar pra produzir combustível e tal. Assim, é. Fico pensando se compensa, né, o... fazer tudo isso. Tendo que o combustível em si... Deixa eu ver quanto que ele custa, né, o petróleo. Ó, dá pra comprar, dá pra pegar empréstimos, que da hora. Facilita bastante a vida agora com esse novo beta. Ah, cadê? Oil. Você compra ele por 85, ó. Nossa, caiu bastante, 82 a tonelada. Tá até que bem inflado. Beleza, 82 por tonelada. E aí, o combustível... Tô vendendo por 185. Só que ele não faz só combustível, né, ele faz combustível e... Cadê ele? Tomei... 291. Então assim, ele é muito lucrativo, mesmo que você importe totalmente na produção. O que nós estamos meio que fazendo. Apesar que... Bom, como caiu a minha produtividade, ele começou a estocar mais. Isso é bom. Isso é muito bom. Quer dizer, é bom que a gente tá estocando, né, não é bom que caiu a produtividade. A gente tem que ver lá como que tá esse negócio. Tem gente aqui, não tem. Bom, traz mais uns sovietes. Mais uns sovietes. É que tem muita gente, na real, subindo pra ajudar na construção. É verdade. Se eu for ver ali embaixo, ó. Tem muita gente que tá subindo aqui, espontaneamente, pra ir ajudar na construção. E nisso aí, né, a gente tira bastante gente que tava indo lá pra cima. Mas tudo bem. Deixa eles produzindo aí. Melhor ter a mais aqui do que a menos, porque esse aqui vai dar muito, muito trabalho. Ah, legal. Construção pegou fogo. Que construção? Building on fire. Droga. Tá pegando fogo mesmo e tem feridos ali dentro. Pera lá. Pera lá, pera lá, pera lá. Cadê o negócio aqui? Ele tá sob construção? Então, cara, não vai dar. Eu não vou sacrificar uma construção, né, só por frescura. Gasta aí mesmo, a gente tem dinheiro pra isso. Logo, logo, então, ó. Deixa eu botar um atalho pra todo mundo. Vira aqui. Nossa, vocês podem aproveitar isso aqui, ó. Bem reto. Pá. Beleza? Tá construído. Com a sorte. Manda aqui uma galera pra baixo. Bus platform. Vou pegar esse aqui que tá mais longe. River Garden. Futebol. Esse aqui a gente pode atirar. E... Manda trabalhar ali. Ah, só pode mandar os trabalhadores na direção necessária. Ah, é? Ah. Bom, vamos lá. Preciso de fire trucks. Vamos ver uns dois. Um fire vehicle. E uma ladder. Ah, agora tem. A necessidade de trabalhador. Que era isso? Tem. Pronto. Então, com sorte aí, vai começar a mandar uma galera lá pra baixo. Pra começar a trabalhar com bombeira. Com bombeira, então. Eles vão começar a mandar os veículos pra salvar todo mundo. Vamos ver, né? Tem power supply. Maravilha. Maravilhindo. É o que é isso? É o alcance dele? Ah. Ele vai apagar fogo até aqui, é isso? Ah. Se for, é interessante. A coisa é que eu preciso de um mais lá pra cima também. Aqui ele tá pegando. Tá. Aqui embaixo também. É, vou precisar de mais um pra cima se for... Essa mesmo, né? Se for isso aí mesmo que eu entendi. Bom. Cadê você? Poderia, então. Deixa eu ver. Tem. Power supply. E vem pra aí. Tá aqui. Ele desce com o fio. Ele... Supri até ali embaixo, exatamente. Então teria que ter alguma coisa mais... Mais ou menos por aqui. Prontinho. Tá feito. Vamos, então, fazer. Pode ser um cascalheiro. Pera aí. Faz aí quando quiser. Quando tiver tempo livre. Pronto. Builda. Importante só, né? Suprir a necessidade. Deixa eu ver. Fire Truck. Tá indo, né? Bom. Em teoria, eu acho que agora vai sair o cara dando um hogaz. Pra salvar a galera. Vamos ver. Tá pegando fogo, bicho. Cadê o Fire Truck? Polícia? Tem os quatro veículos lá dentro, né? Já saiu. Já saiu, pessoal. Eu não tava olhando. Alguma coisa aconteceu. Olha lá. Que da hora. Apagou. Foda, pessoal. Foda, foda. Beleza. Então, deixei ele aí de guarda. Agora as coisas vão queimar menos. Olha quanto recurso ali jogado no chão. E aqui os Work Days, né? Então, agora finalmente tá usando toda essa mão de obra aí que tá mandando. Ainda tem mil e pouco, né? Pra fazer nessa fase de chão, né? De terra. Mas no total são, então, nove mil e pouco. Muita coisa. Olha, eles estão terminando aqui de passar o asfalto. Na última parte dessa ruazinha. Logo, logo ela termina também. Essa terminou. Agora é só passar o rolo ali. E agir também. Inclusive, eu não sei se precisa de tanto rolo, viu? Eu fiz rolo com pressor em tantos. Ele só passa no finalzinho. Toda a construção. Talvez compense, por exemplo. Cadê o rolo aqui, por exemplo? Talvez compense deletar alguns deles. Colocar mais alguns cascalheiros. Porque é uma coisa que a gente usa muito, né? Leva tanto o cascal quanto o asfalto. Olha lá. Já coloquei eles. Já estão saindo. Eles são essenciais pra muita, muita coisa. Agora o rolo com pressor é só pra dar uma passadinha no final e acabou. Opa, saiu ali. Já foi cheio de combustível. Dois cheios de combustível. Né? Ele foi abastecer, né? Pra entregar pros outros cantos. Né? Esse aqui é do bitumen, se não me engano. Isso. E o outro do combustível. Falta? Muito. Ó, a primeira etapa tá quase completa. Né? Só falta, então, três toneladas de cascalho. Não, quatro. É, quatro toneladas de cascalho. Então, parece que estão chegando ali. Basicamente acabou, né? Agora ele só tem que construir. As cavadeiras vão fazer o trabalho ali. Eu acho que elas acabaram o trabalho todas juntas, tá vendo? Estão saindo. E aí eu acho que ele vai começar a precisar dos gastos, né? E coisas maiores pra concluir, né? As maiores etábuas. Então, bricks, tijolos, concreto e aço. E tábuas, né? Então, agora vai começar a construção de verdade. Então, lá foi só pra fazer a base. Olha a quantidade de gente que veio buscar tijolo a rodo. Véio do céu. Tijolo, aço, tábuas. Tá vendo? Passando por dentro um do outro. Caramba, pessoal. Essa aqui é uma obra grande, hein? Eu não sei. Pior que ela deve ter um alcance que nem aquela ali. Quase certeza que vai ter um tipo de alcance parecido, pessoal. Bom, terminando isso. Então, ele não vai ter que trazer, ó. Tá vendo? Cascalho acabou. E asfalto também. Então, eu imagino que os dumpers vão estar meio que de férias, né? Seria interessante começar a construir alguma outra coisa. E imagino também que vai precisar de bastante gente pra trabalhar ali, talvez. Então, vamos fazer umas residenciais. Aqui atrás, ó, cabe. É um... Uma fileirinha legal. Deixa eu ver se eu consigo. E... 20. Faltar com luz. Faz assim. Boa, peraí. Vamos ver se ele faz direito. Quero que você primeiro puxa. Mais ou menos no mesmo nível. E depois... Vem. Credo. Credo, velho. O jogo adora fazer umas zoeiras assim, viu? Tá. Você bota ali. É! Ah, é o chão que tá meio torto. Perfeito. Bota aí pra construir. Então, já vai trazer os asfalteiros, né? Cascaleia. Primeiro ele tem que cascalear, depois fazer o asfalto. Parece que ele faz por etapas, né? Olha os guindastes chegando. Galera, tá vindo a roda, hein? Pra ajudar no trampo, inclusive. Aqui, os materiais também estão chegando. Vai até entupir essa região inteira. De tanta gente. Olha lá. Vai ajudar a construir, ó. Fazendo aqui o esqueleto. Muito foda, né? Muito foda. Bom, deixa eles fazendo aí. E o nosso negócio vai ser outro. Ahn... Quarenta... Cento e trinta... Posso fazer esse aqui mais compacto? Vamos lá, vai. Tentar não fazer tão junto. Pra dar um espaço pra colocar coisas depois. Ver se eu consigo colocar aqui embaixo. Aquele grandão. Cabe, hein? Uhum. Aqui é o duplo. E é de quanto? Doze. Nem compensa. Tem um flatzinho de bricks. Cabe não? Ver se não tem alguma coisa super compacta que eu posso colocar aqui. Nem esse pequenininho? Aparentemente não, né? Aquele pequenininho que eu não queria... É, ele mesmo. Era o destino que tava falando pra construir esses. Inclusive, dá pra fazer mais de um, hein? Tá? Não. Bom, tá bom. Deixo eles aí, né? Vão estar todos abastecidos. Vai estar tudo funcionando bem. Cara, ele é bem compacto mesmo, ó. Dá pra colocar em lugares onde não teria basicamente nada, né? Seria espaço perdido, tá vendo? Dá pra colocar ele meio que dentro ali? Acho que não, né? Ele conta como território da construção. Beleza. Ali dá. Aqui cabe, tá? Queria fazer um cruzamento ali. Tá bom, mas não tem necessidade de botar tanta tranqueira. Bom. Aqui já tá pronto, né? Já tá tudo agendado. Daqui a pouco chega essa galera aí, então, pra construir. Olha, cara. Falta... Falta espaço. Quanto que você já fez, filho? O que é isso aqui é... Colocando tijolos. Ainda vai ter uma grande etapa aí depois dessa. Tá vendo? Embaixo, pessoal. Por isso que não tá vindo os cascaleiros ainda, ó. Tá vendo? Eles estão colocando muito aqui. E aí vai precisar da escavadeira, da tratorzinho, pra ir passando isso no chão. Isso aí vai demorar um pouco. Não tem muito como fazer. Só deixa eles produzindo. E o bom de diversificar as construções, né? Então, aqui embaixo, né? Eles já estão conseguindo construir algumas coisas. Ali embaixo, já tá cascaleando. Então, eles estão colocando todo mundo pra agir, pra funções diferentes. Então, quem precisa entregar aqui, tá entregando. Quem precisa entregar aqui, tá entregando. Essas escavadeiras agora estão achando os empregos. Lá embaixo, também, eles ainda estão... Ó, tá quase terminando de colocar matéria. Só falta o tratorzinho aqui passar tudo. Então, ali vai construir rapidinho. Eu acho bem divertido fazer desse jeito. E, cara... 300, 400 mil. Às vezes, ele não mostra exatamente o valor, né? Da outra vez, a gente faliu na live jogando esse jogo. Porque ele tá falando que ia gastar justamente os 300 mil. E eu tinha uns 400. Aí eu usei. Ele torrou tudo e não terminou a construção. Sabe? Sei lá qual que é a matemática, mas estava errada. Né? Matemática comunista. Então... Às vezes, custa muito mais do que tá dizendo. A gente tá economizando uma bela nota pra fazer esse... Praticamente, esse monumento, né? Porque isso aqui... Caramba! É um negócio de outro mundo. Vou precisar também de uma infraestrutura aqui, ó. Os pedestres poderem passar. Deixa eles aí. Consegue passar ali, não? Consegue, né? Beleza. Então... Só vira. Corta aí. Corta isso aqui. Através. PC, né? Conecta ali. E, ó. Entrada alternativa pra faculdade. Então, quem quiser entrar, tem essas entradas adicionais. Certo? Quem quiser descer... Vou descer aqui. Fico. Então, ó. A gente vai fazer uma conexãozinha legal. Eles podem até... Conentar essa área toda de baixo, ó. Por dentro, sem ter que pisar nas ruas. Então... Que coisa linda, hein? Ah! Tá bom. Tem várias entradas aí pra todo mundo. E... Deixa aí. Bora, eles vêm aqui. Conclui. Tá tudo feito. Quer dizer, tá tudo para fazer. Esse aqui, cara... Não vou lá, não. Só faz. Prontinho, né? Não dá pra ficar sem energia elétrica pra lá pra cima naquela área toda, né? Apesar de que... É, seria até aqui, né? Mas... Não. Não dá pra ficar sem energia elétrica nessa área toda também. Beleza? Bom. Logo, logo eles vão terminar essas estradas. Terminando. Eles vão poder já começar a construir, né? É bom até que demore um pouco. Isso aqui vai ser material de construção. Então, não desvia muito os materiais que a gente tá usando ali em cima. Caramba, tá faltando professor, hein? Vamos deixar eles trabalhando aqui a mais. Começar a educar essa galera. E outra coisa. Eu poderia também... Pesquisar, por exemplo, né? Círculos eletronais. A pesquisa parece que é bem rapidinha, pra falar a verdade, né, pessoal? Olha lá. Já cliquei. Muito mais rápido até do que construir uma estrada, às vezes. Então, falando em estrada... Ó, a gente tá quase terminando lá embaixo. Nossa ponte. Ponte não, né? Pelo menos a rua a gente terminou. Agora tá começando a ponte. Apesar que não é muito. É, bastante concreto. Pouco de asfalto e tal. Mas o que mais vai vir mesmo é concreto mesmo. Tá bom. Cara, eu preciso de mais... Agora tá começando a surgir, né? Necessidade de mais caminhos de concreto. Antes a gente não tinha muita necessidade disso. Por exemplo, você. De eu focar em fazer coisas que não tem ligação com ruas, né? Por exemplo, não preciso de tanto asfalteiro. Eu vou tirar você. Tirar... Bom, você até uso. Talvez. O enrolador a gente já tirou. É, seria só isso mesmo. E aí eu boto, né? No lugar dele eu boto um... Segundo. E... Segundo cimenteiro. Repaver concreto. 2 toneladas. Prontinho. E aí você evita ir atrás de ruas. Você vai atrás de tudo. Menos ruas. Porque você não faz pavimentação mesmo, então... Resulta até colocar mais um, né? Você tem, então, um guindaste e tal. Eu não sei se eu preciso de tantos guindastes. Talvez um desse. Tá, eu creio que ele já seja mais do que o suficiente. Então eu poderia, por exemplo, tirar esse. E abre mais espaço também pra fazer um concreteiro. Aparentemente vai usar muito. Manda ver. Certo? Só de colocar aí mais uns três concreteiros, né? A gente vai aumentar bastante a nossa produção. Porque eu tinha... Acho que um, dois, três... Tinha uns cinco, né? A gente inventou três. Quase vai dobrar. Velocidade. Pelo menos a parte, né? De trazer concreto. Que é uma parte que tá precisando pra muitas construções. Ó, pessoal. A fase de colocar os tijolos, ó. Tá quase... Completa. Olha que da hora. Tô pegando mais os concreteiros, né? Eles construíram aí mais um pouquinho. Falta quanto? Três de duas toneladas de concreto. E aí a gente vai mover aí pra última área. Na última parte vai usar... Não, é pouco tijolo. É, vai usar bastante aço na ela. Inclusive, parece que um dos grandes custos de construções, né? É justamente o aço. Tô pensando em fazer uma industrialização aí pra gente poder fazer um pouco mais de aço. Porque o carvão eu tenho. A gente pode, sei lá, botar num trem, alguma coisa do tipo. Enche de carvão. Junta com aço. Cadê o ferro? Ferro tem ali em cima. Por aqui tem ferro. Então eu daria pra fazer mais uma área. Talvez até... É. Talvez até eu poderia fazer... Uma nova cidade aqui perto. Deixa eu ver se tem espaço. Olha, tem. Você puxa ali. Nachomo. Denega. É, podia fazer uma parte de Denega. Seria a cidade dos... Né? Dos postos de petróleo. Seria interessantinho. A gente fazer alguma coisa ali perto. E aí manda, né? Pra cima pra eles trabalharem. Muitos trabalhadores não estão conseguindo trabalhar também porque não tem um kindergarten. É uma construção barata. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Cadê a creche? Em educação. Fazer ele por aqui. 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 Mais ou menos aqui, né? Vamos fazer... Se pá, eu faço até duas. Sei lá. Porque tem uma. Bem longinha, né? Podia, por exemplo, fazer uma aqui. Que alivia aquela lá de cima também. Fácil? Existe? Não, né? De fazer uma aqui. Que a gente alivia a mais de cima. Não fica ruim. E esse pá até bota mais um. Porque isso aqui... Caraca. É normal. Endergarden... Você precisa de bastante creche pra trabalhar. Deixa aí. Logo, logo. Uma hora. Eles vão terminando as construções. E eles já vão mandando a galera lá pra cima pra construir. Deixa eu ver como ficou essa área. Falta meia tonelada de concreto só. Pra mover pro próximo estágio. Fazer também o restante. Que a gente tá puxando coisa pra cá. Então vai precisar de... Educação pra cá também. Kindergarden. School. Control. Red leve. Faz aí uma escola. Ver o que ele pode alcançar. É, alcança até ali, ó. Sports. Esse é... Shopping. Até pega o shopping. Tá de baixo? Você pega... Não pega shopping não. Olha lá, tá vendo? Então bem... Mais ou menos. Bem mais ou menos. Tá, então a gente vai precisar de um shopping pra cá. É, o meu shoppingzinho tá lá do outro lado. Aumento. Cadê? Vamos ao shopping. Seguro conectar. Bom, dá pra fazer aqui. Pronto. Terminou. Fazer um futebol field. Cabe? Nossa, se coubesse aqui seria muito bom. Tênis. Também não, né? Opa, tênis cabe ali. Não seria nada mal. Opa. Vou colocar um aqui. Vou colocar um de tênis. Existe a possibilidade de caber aqui? Não, né? Beleza. Deixei ele aí. Uma hora ele vai atrair mais gente pra fazer um dos esportes. É pouca coisa, sim. Acho que é umas 100 pessoas que jogam tênis por vez. Mas é alguma coisa, né? Deixa o pessoal mais feliz. Falando em deixar mais feliz. Opa. Terminou, pessoal. O que ele tá fazendo agora? Recursos para... Aqui, ó. Tá fazendo, então, a parte do aço. Que é a parte final, né? Então, justamente, vai ser mais aço. É essa parte aqui, né? Porque os tijolos já foram feitos, né? Então, tudo que é de tijolo, já construiu. Pelo menos a maior parte. Olha só que legal. E aí, eles vão construir. Olha só. Eles vão construir a... Deixa eu tirar esse negócio da frente. Construir, acho que é aquela antena ali em cima, né? Talvez algumas coisas internas. Muito da hora, né? Olha os caminhões chegando. Olha lá, pessoal. Tá subindo. Tá subindo. Deixa eu ver quanto que vai ficar. Então, são mais... É, só alguns dias aí de trabalho, né? Com tudo isso aqui de gente trabalhando, não vai demorar muito. E... Só trazer mais 76 toneladas de concreto. E mais um pouco de aço em alguns tijolos. Então, ó. Estão chegando aí os últimos caminhões. Então, ó. Um pouco de aço chegando. Último. Deixa eu ver se ele carrega. É, ele carrega já os 13 toneladas. Tem mais 19 toneladas de concreto pra chegar. E aí, eu acho que é GG, hein? Alguns dias de trabalho só. E vamos completar essa enorme torre. Cadê o meu caminhãozinho da alegria? Tá vindo aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, meu caminhão. Tá chegando, pessoal. Tá chegando. Último momento. Ó lá. Faltou mais um. 11 toneladas. É, ele não trouxe muito, não. Talvez ele tenha deixado pro último trazer todo o restante. Ó lá, pessoal. 5 toneladas chegando aqui do lado. É tu mesmo. Vamos lá. Faz o gol da vitória. Pum. Terminamos, pessoal. Terminamos. Grande monumento. Nossa, estação de rádio. Como é que ela funciona? Ah, Steph. Nossa, emprega 100 pessoas. Atores e moderadores. 50. E o alcance e potencial. Olha, parece que ele aumenta. 20% da população. Ah, tá. 20% da população tem rádio. Então a gente tem que dar mais rádio pras pessoas. Olha só, peraí. Negócio cultural. Propaganda soviética. Força educacional. Interessante. Pra educar melhor. Por exemplo, posso pôr mais educação. Então aqui. Preferência por álcool. Dá pra reduzir? Dá. Tirar, ó. Entusiasmo por esporte. Isso aqui é o que a gente faz. Propaganda antirreligiosa. Caramba, que da hora. Como a lealdade ao governo vai ser afetada. Quanto a cultura, né. Vai ser afetada, então. Mas acho que é em porcentagem, né, geral. Felicidade geral também, como tá afetando, né. Mais 3% e tal. Um pouco mais de educação. Como que vai ser, né. O vício no álcool. Aparentemente, o vício do álcool. Se eu quiser fazer, tipo, a rádio anti-álcool. Beleza. Aí você deixa ela lá funcionando. Entusiasmo por esporte e anti-religioso. Mais religioso não, criatura. Tô pagando anti-religioso. Vamos ver se baixa. Certo? Terei que fazer um negócio assim pra tirar. Então, assim, as pessoas vão pedir menos religião e pedir menos álcool. Só que seria interessante se eu tirar o bar. Kindergarten. Topcentes. Aqui, ó. O pub, né. Eu posso eliminar ele. Ele dá bastante felicidade, mas também causa dependência ao álcool. Então, a gente pode vir aqui ele, deletar. E vamos tentar, então, desviciar o nosso povo. Beleza, pessoal. Espero que tenham gostado. Mais um vídeo. Com o Ministão. Criando aí uma grande estação de rádio pra gente fazer propaganda o dia inteiro. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.